Damos início a mais um programa Anatômio do Poder, hoje entrevistando pela segunda vez no nosso programa o escritor católico Beto Iesos, autor de diversos livros sobre a igreja, sobre o Papa, sobre religião e tem uma biografia muito interessante de São Paulo e acabou de escrever um novo livro, nós mostraremos no segundo bloco sobre nove papas e os últimos nove papas, com grande repercussão no meio católico, nós estamos na rede de vida que é a rede da família, da maneira que hoje vamos conversar um pouco sobre o que o levou a escrever esse livro que mostraremos no segundo bloco e porque sendo um escritor com uma capacidade de escrever em todas as áreas tem concentrado seus escritos nessa pesquisa sobre as grandes figuras do cristianismo. Meu caro Beto, uma grande alegria estar aqui no programa e eu gostaria que você explicasse ao nosso telespectador um pouco essa sua vocação para buscar as grandes figuras da igreja católica. Primeiro queria agradecer a oportunidade de estar outra vez com o amigo doutor Ives, que é uma pessoa que não deixa de dar o apoio para nós que estamos lutando nessa lida, né? E a respeito do livro, eu tenho que dizer por que eu tenho esse interesse, porque realmente eu gosto desse assunto e eu fico muito chateado quando o pessoal lê Don Brown, vê aqueles filmes malucos e a igreja parece assim um antro de conspiração governada pelo Papa, que é um grande olho do mal que conspira ao todo tempo, que não sei o que, que é o contrário do que acontece, né? Mas, infelizmente, esse tipo de atitude foi mexendo comigo e eu disse assim pô, mas vamos colocar as coisas nos termos certos, né? De Bento XV, vamos assim dizer, que ainda existe gente viva do tempo do Bento XV que até eu conheci, até hoje os papas têm lutado para não permitir que o mundo se destrua Como Bento XVI fala, ele pergunta assim, para que serve a igreja? Perguntaram para ele, ele falou, para o mal não dominar o mundo É bem simples, né? A função da igreja, ela é tão fundamental que quando a coisa aperta no mundo, chamam Você vê a Venezuela desesperada? Querendo que o Papa vá lá e resolva aquele problema? E o Papa pedindo garantias de seriedade? Então, por que eu escrevo sobre esses homens, né? Que se tornaram santos, homens simples, se tornaram santos, né? É para esclarecer a verdadeira função daqueles que trabalham pelo bem E, senhoras e senhores, espectadores, um dado sobre os papas É interessante, dois aspectos em relação à religião O primeiro deles, nós estamos há dois mil anos Desde o primeiro Papa, que foi Pedro, até o Papa Francisco Nós tivemos alguns papas que efetivamente não honraram a função que tinham Mas a grande maioria foram papas santos E o interessante é que, quaisquer que foram os papas Os mais santos e os menos santos A mensagem de Cristo não foi atingida Para mostrar que o que a igreja preserva está muito além da fragilidade dos homens Mas há um segundo dado que me impressiona muito Enquanto a Santa Sé teve os estados pontifícios E dominavam politicamente uma parte da Itália É interessante que o próprio poder político Exigia tomada de posições de natureza política Foi exatamente quando se pensa que a igreja enfraqueceu Que se perderam os estados pontifícios E a igreja ficou reduzida em nível de estado a Santa Sé Quando Pio IX, que se considerou ilhado dentro do Vaticano Naquele momento, se nós analisarmos todas as figuras dos papas Depois de Pio IX, todos foram santos E grandes santos Uma demonstração de que o poder temporal Cristo já dizia Meu reino não é desse mundo Não é o poder que a igreja pretende A igreja pretende isso que disse o Beto Pretende não permitir que o mal triunfe E essa é a função que o Bento XVI, o próprio Bento XVI Um dos maiores teólogos da história da igreja Apresenta Então é interessante Desde Pio IX, que foi aquele que perdeu os estados pontifícios Para a Itália, que era formada de diversos estados Se uniu e transformou-se num país A partir daquele momento, não houve A revolução social não foi Marx que fez Foi de 1113 De 1113 com o Réon Novara O Gensílio de Carréon Novara Todas as manifestações do Papa são manifestações de santos Nós vemos a figura extraordinária do Papa Francisco Onde aparece, consegue levar a mensagem Com muito amor de um lado E de outro lado, apresentando o que é fundamental Que é uma igreja que tem que ser destinada ao ser humano Às pessoas, ao bem, às virtudes E não a isso que nós vemos Uma desfiguração da família E das próprias pessoas humanas No sentido de uma libertagem Uma libertinagem Que tem levado à degradação de custos Isto o Beto tem apresentado nos seus livros Olha, eu tenho uma coisa para colocar Que é muito moderna Que você lendo Leão XIII O senhor falou de Leão XIII A doutrina social da igreja Quando você fala de Pio XI Que ele dizia assim Olha, temos um aspecto individual e social Tem limites sociais da propriedade Tem limites sociais da invasão do emprego Tem da remuneração de emprego Tem limites sociais O 20º ano, exatamente, mostra isso no Pio XI Nem o capitalismo Nem o capitalismo selvagem Claro Que não dá importância àqueles seus pequenos E nem o comunismo Que avilta o valor do trabalho Então a igreja, ela está nessa área E Francisco, como eu penso Que um Papa sempre é a soma dos outros Se você observar Às vezes as pessoas criticam o Francisco Mas ele é nada mais do que a soma dos outros De um Pio XI que falava Que tinha que ter limites na exploração do trabalho E que também não podia ter o comunismo O Pio XI falava isso Você tinha um Bento XV Que falava que a igreja tinha que economizar Dar o que pudesse para dar aos pobres A igreja, todos esses anos, tirou do bolso E das riquezas que propalam que tem Para poder fazer o seu trabalho assistencial Cumprindo as ideias que se acredita em Jesus Cristo Não, ele vê o seguinte, ela faz muito mais obra social Com os recursos poucos que tem Do que o governo com os muitos recursos e tributos Que não consegue fazer a obra social que a igreja tem feito 60% de todas as escolas e hospitais da África Fechariam se a igreja católica saísse da África Do continente Esse é o tamanho do... E aqui mesmo As igrejas, as paróquias do interior O trabalho social que fazem E que os governos muitas vezes nem chegam Nem estão Porque os tributos que nós damos Nunca retornam nas obras sociais que nós desejamos E a igreja Muitos do que não dão absolutamente nada Para a igreja católica Recebem diretamente o seu serviço através Não há paróquia que não tenha a sua faceta social Para atender os pobres da região É ou não é? É não é Os padres em geral, o padre da paróquia Os diocesanos, né? Eles são padres que vivem no sacrifício São pessoas que às vezes... Eu conheço padres que tem carro que tem que empurrar Que não tem dinheiro para comprar um tênis Entendeu? E eles estão ali junto com o povo Fazendo o que podem, como podem Porque acreditam em Cristo Agora, como a imprensa gosta Como dizia Mark Twain De separar o joio do trigo e publicar o joio Quando aparece algum padre Que não agiu corretamente Aquilo passa a ser notícia como se ele representar toda a igreja E os milhares e milhares de sacerdotes santos Que exercem sua função Com total dedicação ao povo Não é notícia de jornal Outro dia eu conversava com um jornalista De um jornal importante Que diz, não Para nós o que interessa são as exceções Como se as exceções fossem a regra E a regra é desconhecida Porque as notícias boas Não representam notícias de imprensa É por isso que eu escrevi nove papas Contra a destruição do mundo Para provar Com fato São mais de 70 livros na bibliografia Eu desafio alguém a encontrar Alguma invenção Dentro daquele livro É tudo comprovado E quem lê vai comprovar Que realmente É um Quando uma pessoa se torna papa Isso que simbolicamente Eu quero dizer A respeito de toda a igreja Ela sobra a cruz E a partir daí Ela é serva Ele é um servo O papa se torna um servo Como Cristo se fez servo da humanidade O papa se torna servo da humanidade Porque ele é o vigário de Cristo E não teria outro jeito Das coisas serem certas Meu caro Beto Nós já vamos agora Para os nossos comerciais Mas isso que você diz É a verdadeira razão de ser No cristianismo Nós estamos para servir E não para conseguir glórias Enquanto que no poder humano Muitas vezes a glória prevalece Sobre servir Servir é um efeito colateral Mas não necessário Na igreja O serviço É a própria essência Da igreja Em relação à humanidade Vamos agora Os nossos comerciais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti